Música Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do Youtube Tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte Conheça a noiva mais velha do mundo que se casou com 106 anos Se você está sozinho, sem nenhuma alma gêmea, fique tranquilo Nunca é tarde demais para você encontrar o amor da sua vida Para te provar, eu trouxe até as suas mãos a evidência que faltava Você se lembra da história de Valdemira Rodrigues de Oliveira? A centenária foi uma mulher de 106 anos de idade Moradora de Pirassununga, em São Paulo, aqui no Brasil Que encontrou a outra metade da sua laranja já, quase, no fim da linha Ela foi considerada a noiva mais velha do mundo No início de 2017, ela se casou com o aparecido Dias Jacob O homem tinha 66 anos de idade na época, sendo 40 anos mais novo que ela Ainda assim, ele se dizia completamente apaixonado pela esposa O amor Eu me apaixonei de verdade por ele Amo tanto, que se ele morrer não sei o que eu faria Afirmou Valdemira, conhecida por todos próximas dela por Dona Valda Pouco antes do casamento A festa contou com mais de 100 convidados Ela conheceu seu esposo no asilo, onde os dois residiam desde 2011 O casamento começou como um sonho distante, uma vez que eles não tinham condições físicas De saúde para fazerem uma cerimônia e morarem juntos Mas a vida surpreendeu, quando o amor dos dois começou a ser comentado Até chegar aos ouvidos do projeto dos sonhos que queriam se casar Foi desse momento que surgiu a ideia do noivado No fim das contas, a cerimônia foi mais simbólica do qualquer outra coisa Mas o casal queria mostrar para todos que o amor sempre vence no final Isso aconteceu, segundo Fabiane Zafalão, uma funcionária do asilo Mesmo sendo muito difícil encontrar casais ou parceiros por ali Talvez aquele casamento poderia mudar esse quadro Mostrando a todos que o amor pode acontecer em qualquer idade Em seus votos, Jacob declarou que a partir do momento em que viu Valdemira Ele se apaixonou perdida e completamente O depois Infelizmente o casamento durou pouco tempo Seis meses depois do casamento, Dona Valda faleceu Antes de morrer, ela ficou dois meses internada e inconsciente antes de vir a óbito Devido a uma atrofia cerebral Mesmo em seus últimos momentos, quando ela já não enxergava ou reconhecia ninguém à sua volta Jacob ficou ao seu lado até o último momento Para não deixar que ninguém esqueça do amor entre os dois Colocamos algumas fotos da cerimônia E aí, o que você achou dessa história? Você já tem o seu amor? Ou ainda está à procura? Saiba que você pode encontrá-lo em qualquer lugar, inclusive nos comentários da internet E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal Ativem o sininho para receber nossas notificações Por enquanto é só Muito obrigada a todos Um abraço da vovó Benta E até mais E até mais